Música O vereador professor Salatiel Ergezel utilizou sua fala para fazer algumas manifestações sobre o retorno das aulas presenciais em Sorocaba. É isso vereador, qual a sua visão nesse assunto? Bem, como professor é claro que nós queremos os alunos na escola. É isso que alegra, anima o ambiente escolar e a razão do nosso trabalho, as crianças. Sabemos também que tem mais de 500 merendeiras aguardando o retorno das aulas. Tem os donos de vans também aguardando o retorno das aulas. Então nós também queremos o retorno das aulas, não somos contra, eu como profissional da educação não sou contra. Mas nós temos que tomar todos os cuidados de higiene. As nossas escolas, várias delas estão depredadas, onde não dá para ficar nem o profissional da educação sozinho, quem dera com as crianças junto. Então eu pertenço a um comitê formado pela Secretaria da Educação e o retorno das aulas presenciais só vão ocorrer após o aval desse comitê. É um comitê formado pela Secretaria da Educação, pelo sindicato, pela URBIS, pela Secretaria da Saúde, pela Comissão Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação. Então isso nós estamos avaliando, por quê? Para que os profissionais e as crianças possam retornar quando haver segurança, quando haver um plano muito claro para que a gente não tenha mais casos de pessoas doentes. Para que os pais tenham segurança ao mandar os seus filhos para a escola. Se perguntaram hoje, se os pais, sobretudo da escola pública, se ele tem segurança de mandar o filho, a maioria vai dizer que não tem segurança. Então o governo tem que passar essa segurança para a população. Temos que vacinar os profissionais da educação, para que a família sinta-se segura de encaminhar os seus filhos para a escola. E nós temos que ter os prédios adequados para isso. Então eu sou a favor do retorno das aulas presenciais, sim, mas não atropelada, não feito política em cima disso, não é? De forma gradativa, cuidadosa, respeitando, repito, todas as medidas higiênicas e o cuidado com a vida. Vida do profissional da educação e a vida da criança. Obrigada, vereador. Priscila Radighieri para o Câmara Informa. Priscila Radighieri para o Câmara Informa.